Música Olá talentosos e talentosas, tudo bom com vocês? Hoje vamos trazer um tema bem interessante Sim, super interessante Sobre os picaretas do meio artístico e você não falou Sobre os picaretas do meio artístico Bom, eu já encontrei por um nessa minha caminhada de apenas 2 anos E fui iludida durante 1 ano e 9 meses 1 ano e 9 meses A pessoa me falou que ia me levar pra Globo, que ia me levar pra Malhação Que eu ia tirar meu DRT, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Teatro que é bom, nada Estudo que é bom, nada Então eu fiquei durante anos Iludida Iludida, né? Ah, iludida Mas até que teve um certo dia que eu percebi que eu não ia crescer com essa pessoa Que eu não ia construir uma carreira Eu não estava tendo conhecimento nenhum durante 1 ano e 9 meses Eu só sabia sobre Augusto Voal E não de que uma atriz ou um ator só pode saber de Augusto Voal Gente, não tem como Aí eu saí de lá, aí eu entrei em outro lugar e descobri o quanto eu fui enganada Que eu o quanto fui iludida durante 1 ano e 9 meses E a gente tem que ficar esperto com isso Realmente Porque perde muito tempo com uma pessoa que não vale a pena Num lugar onde você não aprende Num lugar onde só te ensinam bobagens E ensinar bobagens não Porque desde então eu sei como lidar com a mão picareta Eu descubro assim, ó Agora tem que ter quem é picareta assim Não é isso? É realmente isso mesmo A gente fica iludida Porque isso é o nosso sonho A gente quer isso Aí as pessoas falam Ai, a gente fica Ai, será que é isso mesmo? Nossa É verdade Fica iludida só pensando naquilo Mas não é bem assim, né? A gente tem que ficar de olho bem aberto E ver bem com quem você trabalha Porque nesse meio tem bastante picareta Tem bastante gente que só quer dinheiro E que não dá ensinamento Se você pagar muito caro na mensalidade na escola Que você só tem o quê? Coisa bem básica Bem básica mesmo Sobre eles te ensinam às vezes Não é nem ser básico É ensina a ser estrela Porque nós já ensinava a ser estrela Então a primeira dica pra vocês Quando vocês forem numa escola teatro Ou numa agenda E já falarem Vou te colocar na Globo Vou levar você pra Record Mentira Desconfio Porque ele já é um picareta Não é bem assim Não é tão fácil assim não Realmente não é fácil Eles só ensinam o sublime da coisa E esquece do grotesco E no mundo artístico não tem isso É E você já encontrou com o do picareta? Tem vários, né? Vai Ó Eu entrei nesse meio desfilando Quando eu desfilava Tinha bastante Muito Mas muito mesmo Muito mesmo Aquela agência que Pra você se cagar Só é uma agência Você tem que pagar não sei quando Pra você fazer um book Você tem que pagar não sei quando E é bem assim Ah, já no teatro Eu já entrei Com a pessoa certa Com a pessoa certa Não teve essas coisas Eu já entrei Ó, puh Pelo menos uma coisa Deu certo É Eu não Já comecei tudo errado Eu comecei pelo teatro Mas eu comecei com a pessoa Errada Aí depois de um ano e nove meses Eu percebi que eu não tinha como Eu crescer ali dentro Porque eu nunca iria pra frente Com ele Eu falei assim Não, tá na hora de eu sair E procurar outro lugar No começo fiquei desesperada Porque você pensa Meu, mas Será que só vai ter picareta Onde eu for Mas não é bem assim Mas é óbvio Sempre com o pé atrás Porque Quando menos espera Você vai sofrer um bote É, realmente Né? A cobra, né? Bote São destruidores de sonhos Não pode se brincar com o sonho Mas eles não entendem Então tome muito Mas muito cuidado Quando forem Se envolver com uma agência Buscar alguma escola Sobre teatro Porque eles Não dá brincadeira não Então vocês prestem Muita atenção Quando for procurar Uma agência Quando for procurar Uma escola de teatro Porque a maioria das pessoas Estão pra iludir vocês Brincar com sonhos de vocês E às vezes Perder tempo E perder dinheiro Não dá, né? Realmente Querem ganhar dinheiro Ao custo dos seus sonhos Tem gente que batalha tanto Pra estar ali, ó Eu tinha várias amigas Que não tinha dinheiro Pra poder estar no lugar Anotar Que a mãe não tinha condição Mas ela sempre pedia Dinheiro prestado Pra o pessoal da família Pra poder chegar naquele lugar E pra depois disso tudo Descobrir que isso não valia a pena Aí a pessoa fica calma Fica triste E fica traumatizada Fica com medo Porque eu fiquei com medo Porque eu fiquei muito triste Porque um ano e nove meses É muito tempo Então eu pensei que Pronto, tô perdida Não vou ter como mais seguir em frente Mas eu pesquisei Encontrei um bom lugar Aprendi muita coisa E um mês eu aprendi coisas Que um ano e nove meses Eu não tinha aprendido Realmente Então Quando você encontra a pessoa certa Você fica pensando Nossa, será que é isso? Será que é bom mesmo, né? É Ou será que é igual ao outro? É Você fica com o pé atrás Mas depois de um mês Você percebe que sim Aquele lugar é realmente bom Que vale a pena O melhor é fazer É pra vocês pesquisarem Sobre a pessoa Quem foi Se conhece algum amigo Se já faz teatro lá Conversa com ele antes Pra ver Isso Se é bom Conversa com pessoas Que já saíram de lá Porque se saíram Tem algum motivo Então Isso mesmo, é Investiguem muito Pra fazer Fica de olho bem aberto Pra não ser uma iludida Durante um ano e nove meses Como nossa Só que É Meio diferente É Eu fui no teatro E ela Passarela Então gente É isso É isso Beijos Até o próximo vídeo Não se esqueça de curtir Se inscrever no nosso canal Beijos Espero que vocês tenham gostado Sim Do vídeo Se gostou Sigam a gente no Instagram Não fala isso não Eu não divulgo mais não Não, tá bom Não, é Espera mais esse pra gente Que eu vou fazer Tá Bom gente Vamos ficando por aqui A gente espera que vocês tenham gostado Se gostou Custou bastante E gostei Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal E a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijos E é mole Tchau